Bom, e aí galera do YouTube, vamos continuar aqui dando sequência aos vídeos com a ST-225. Agora a gente vai fazer um vídeo sobre a questão do chicote de energia que fica dobrando muito aqui embaixo do paralama. A primeira ideia é avaliar se existe espaço para passar ele junto com os outros cabos da moto que passam aqui por cima ao invés de passar aqui por baixo. Primeira questão. E a segunda questão, tirando o paralama, descobri aonde que está rompido o cabo, porque essa moto, ela está... Eu não sei se vai dar para mostrar fácil aqui. Dependendo de para onde que eu viro o guidão, a luz do painel estava apagando. Aí, apagou. Viu? Virei o guidão, a luz do painel apagou. Se eu virar de novo, ela acende. Se eu virar por aqui de novo, ela apaga. Então, eu tenho que descobrir onde é que está esse fio rompido ali naquele chicote. Aí, para quem não conhece, olha um dos motivos pelos quais os fios arrebentam na ST-225. Esse é o parafuso que prende a carenagem do farol. Olha onde ele pega. Ele é maior. Aqui tem um bom espaço, né? Mas é porque a carenagem é gordinha. Se você olhar ali, olha... A fita isolante está com uma marca do parafuso. É um dos pontos que provavelmente deve pegar um estresse no cabo. O outro, obviamente, é essa dobra aqui, né? Que ele passa por aqui... E vem por aqui, né? E aí, essa dobrinha... É o que acaba fazendo ele arrebentar. Agora, pelo que eu estou avaliando aqui, pela sobra de cabo que tem, eu posso muito bem pegar esse cabo que está vindo daqui, fazer ele vir mais ou menos por aqui, como todos os outros cabos da moto passam, e passar ele por aqui. Quer dizer, eu não sei por que aqui eles não pensaram nisso, né? Mas provavelmente o que eu vou fazer é passar esse cabo por aqui. E aí ele vai parar de ter essa dobra aqui. Bom, começando a nossa avaliação aqui, o chicote elétrico que ele vem daqui, junto com os outros cabos da moto. Ele faz essa dobra aqui, passa por uma guia, essa guiazinha que tem aqui, para apoiar ele. Passa por baixo do paralama, sai aqui, faz uma dobra de 90 graus e vem para todas as conexões aqui da frente da moto. Qual é a minha preocupação aqui, a princípio? Se o chicote, depois de desconectado, se ele passaria por aqui, ao invés de passar por aqui, e se tem espaço embaixo do tanque para ele passar aqui sem ficar encostando no tanque. A princípio, pelo que eu estou vendo aqui, tem. Eu vou desconectar tudo e vou fazer um teste. Vamos ver como é que vai ficar. Bom, aqui como é que a gente está... Como é que eu vou fazer para testar? Para saber onde é que está rompido, apesar de que é bem óbvio para mim, né? Eu vou ligar aqui o multímetro em 20 volts contínuo. Vou ligar a ignição da moto. Liguei o farol. Bom, deveria estar aceso o velocímetro. Não está. Aqui está marcando dois voos. Se eu pegar o cabo e dobrar o cabo... Está dando zero. Aí eu dobri o cabo para o outro lado e deu 12. Ele está rompido exatamente aqui, que é onde ele faz a curvinha de 90 graus. Aqui tem uma dobra. É nessa dobra aqui que está rompido este fio aqui. O fio azul que leva a voltagem da energia do painel. Que é este fiozinho aqui, que vai para a luz do painel. É aquele que está rompido aqui nessa dobra. Já está identificado aí qual foi o fio e onde que ele está arrebentado. Está arrebentado bem na dobra. Bom, depois de um pouco de trabalho e algumas fotos, para ver como é que isto aqui encaixa nisto aqui, agora eu tenho esta ponta solta. E eu vou poder fazer o teste que eu queria, que é ver se este chicote todo consegue passar por aqui para ficar em uma posição menos apertada na moto. Bom, antes de fazer o meu teste de roteamento do cabo pela outra parte da moto, eu vou aproveitar que ele está aqui, bem acessível, né? E vou dar uma olhada logo aqui na... Aqui é a dobra aqui. É essa dobra aqui. Ele deve estar arrebentado bem aqui nessa junta. Aí eu vou tirar essa fita isolante aqui e vamos ver se a gente conserta isso. Bom, galera, aí perdão de novo. A câmera acabou a bateria aí de novo. Essas manutenções estão demorando mais do que eu normalmente demoro nos meus vídeos. Mas aqui é o seguinte, o que eu fiz? Antes, eu religuei todos os conectores grandes, deixei desligados os conectores que vão para os piscas e para ir para o farol. O chicote está passando agora por aqui. Eu tirei a fita isolante toda. Está aqui o chicote aqui aberto, né? Dá para ver bem. E aí, vamos lá para a identificação do problema. O painel da moto ligado, normalmente. Eu vou mexer aqui no fio azul. E vocês veem que agora tem um pisca-pisca na XT. Onde é que eu estou mexendo? Bem aqui. Esse fio deve estar arrebentado bem aqui. Aí agora é identificar exatamente qual é o ponto em que ele está arrebentado, cortar exatamente no lugar certo e tentar fazer uma emenda e ver se o fio ainda tem margem para isso e tentar fazer uma emenda nesse fio aqui. Bom, é possível que ele esteja rompido em dois lugares. Mas um eu já achei. É exatamente naquela dobra do chicote. Já cortei ele aqui. Cortei exatamente no lugar onde estava faltando um pedaço de fio. Veio uma puxadinha, saiu uma pontinha. Comi mais dois milímetros para o lado de cá e já estava no fio. Agora é possível que ele também esteja rompido para cá. Mas aí eu vou primeiro emendar essa parte aqui para poder testar. Bom, está aí a emenda feita. Peguei um dos fios, né? Dei uma trança simples e depois uma trançada fraca. Depois transei cada ponta em volta de um lado e de outro. Está bem firme, isso aqui não vai soltar. Agora é só passar a fita isolante e ver se não tem nenhuma outra parte arrebentada. Se não tem algum outro mau contato aqui. Bom, galera. Está aqui. Eu já emendei o fio, né? E agora estou fazendo aquele teste do roteamento. Prendi isso aqui bem frouxo. O chicote está subindo agora por aqui. Passa pela guia. Vem aqui pela lateral. E vem aqui para frente. Então, a única coisa que eu estou arrumando aqui é que isso aqui tem que ficar em cima da lâmpada do farol. E esse aqui eu acho que vai ficar aqui do ladinho da lâmpada do farol. E esse encaixe aqui vai ficar aqui no meio. Com a lâmpada espetada nele. E pelo que eu testei, fica muito melhor do que passando por baixo do paralama. A única razão para a emarra ter feito dessa forma é economizar tempo na hora da montagem. Porque deu bastante trabalho passar os fios por dentro daquela guiazinha ali. Agora eu vou passar a fita isolante no canal, no cabo. E ir prendendo com braçadeira na posição que vai ficar para facilitar a tirada da caronaia dianteira. Bom, está aí, galera. O serviço terminado. O chicote ficou passando por aqui. Aqui está o protetorzinho do chicote. Eu vou passar umas fitas isolantes só para ele não abrir. E ficar na posição que eu quero. Que é essa. E aí aqui ele vai passar por aqui, pela guia. Aí aqui ele está fazendo... O cabo já estava marcado, ele está fazendo a mesma curva que ele fazia antes. E aqui ele abre um espaço para o farol ficar aqui no meio. E aí já testei, encaixou direitinho aqui. As coisas vão demorar um pouquinho para os cabos se sentarem nos lugares certos. Esse aqui tem que ficar mais para cá, sim. Mas eu acho que aqui ficou muito melhor do que estava antes passando por baixo do... Agora não... Não dobra mais, porque eu não se giro guidão. E eu já testei com a caronaia no lugar e fica legalzinho. Agora eu só vou finalizar. Então galera, aqui eu já tinha terminado o serviço já há bastante tempo. Faz umas duas semanas que eu estou rodando com a moto depois que eu terminei o serviço do chicote. E ficou direitinho, a moto não deu mais nenhum problema de elétrica. Aí para vocês verem como ficou aqui, o chicote que antigamente passava por aqui, né? Ele saia daqui dessa guia, passava para cá, ou debaixo do paralama. Agora ele está passando junto com todos os outros cabos da moto. E vai para lá para frente da carenagem. Ele vem por aqui. E daqui ali dentro ele está bem organizadinho. O bom é que agora, quando você vira para um lado e para o outro, o painel não... O chicote quase não mexe, né? Então... Ele tem bastante espaço ali livre, não fica esmagado. E a moto está aí faz umas duas semanas e está tudo tranquilo. Agora eu vou abrir aqui a carenagem para vocês verem como é que ficou a arrumação dos fios. E é isso aí. Aí pessoal, dá para ver bem como é que ficou a arrumação dos fios depois do serviço. O chicote chega aqui pela lateral da moto. Faz a mesma curva que ele já fazia antes, porque o cabo já estava marcado. Uma parte dos fios ficam do lado esquerdo do farol. E o outro conjunto de fios do lado direito do farol. E aí quando a gente pega aqui e coloca as coisas num lugar, o farol ele entra numa boa e a carenagem fecha sem nenhum estresse na posição correta. Ali o farol ali, ele fica ali no meio, entre os dois conjuntos de conectores. E é isso aí galera. Espero que tenha ajudado aí quem esteja com esse problema aí do chicote. Se você quiser fazer esse serviço, dá um pouco de trabalho, mas vale a pena. E a motinha ficou legal aí sem nenhum problema na elétrica. Boa tarde aí para todo mundo, um bom final de semana.